Bom, comecei esse bate-bota então com o Beto, conheci o Beto com camisa 9 de vários clubes do interior do Rio Grande do Sul, me tinha com o Beto, e fui muito feliz em vê-lo aqui no Criciúma Quarta. O Beto gostaria de começar a perguntar a você, como é que foi posturado esse acordo, na medida em que a gente sabe que você fez um acerto lá com o Novo Hamburgo, né, para o ano que vem, e que esse acerto vale a partir de fim de novembro, começo de dezembro, que é onde termina a Série B do Brasil. Como é que vocês conseguiram equacionar esse probleminha aí de conflito de datas? Boa tarde a todos, boa tarde a Jota, prazer ver o Amir novamente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, ao Edson, ao presidente Jair, que, após a saída do VINC, nos convidado para que a gente viesse aqui para conversar, a gente teve essa reunião muito boa, muito produtiva, hoje pela manhã até agora pouco, dentro daquilo que o clube pensa, o nosso pensamento como técnico da competição, e felizmente definimos, né, está tudo certo, que a gente comece o trabalho. Estamos no Novo Hamburgo, existe um acerto do Campeonato da Rússia no ano que vem, e ficou, quando houve esse acerto, de que surgindo uma situação do Campeonato Brasileiro, haveria a liberação do clube. Então foi o que aconteceu. Por mesmo você, pela primeira vez, vai trabalhar no futebol de Santa Catarina, eu tenho uma questão, vai ser diferente para você trabalhar no futebol em relação ao trabalho esquerdo do Campeonato Brasileiro, em relação ao Campeonato Brasileiro do Campeonato Brasileiro do Campeonato Brasileiro do Campeonato Brasileiro do Campeonato Brasileiro, para uma equipe no interior chegar ao título. Infelizmente nós conquistamos uma campanha muito bonita, desde a primeira rodada, liberando a competição, enfrentamos seis vezes a dupla renal, tivemos uma vitória e cinco empates, e no título, no final, nas penalidades máximas. Depois disso, tivemos uma passagem de intercâmbio, principalmente no Flamengo, onde ficamos dez dias observando, trocando ideias com o Zé Ricardo, que foi um técnico que nos abriu as portas, o Rodrigo Caetano, nos tratava muito bem, foi uma situação super importante que a gente teve lá, e também a passagem para o Náutico, onde nós pegamos um momento do Náutico de transição, uma troca de toda a equipe, missão técnica, todos os oradores que vinham atuando. Foi bem uma situação complicada de, durante a competição, fazer tudo isso, a gente esteve lá por dez jogos e procuramos fazer da melhor maneira possível, deixamos um trabalho para que houvesse uma continuidade que vem acontecendo, e isso veio a trazer muitas vitórias, muitos pontos para o Náutico, e agora tendo as oportunidades que convivemos trabalhar no Brasil, numa situação diferente, com uma condição de seis pontos de destaque entre os quatro, e que é que todo profissional com certeza visualiza, busca, e é o que a gente tem vendo, com a intenção, com a nossa comissão, com a direção, e claro que vamos conversar com os atletas para trabalhar em busca disso. Beto, o rádio sul maior, gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, qual o seu currículo, desde quando o senhor começou como técnico, no futebol, e por quais clubes o senhor passou, e que o senhor se apresentasse um pouquinho para os ouvintes. Bom, meu nome é Gilberto Sereno de Campos, eu tenho 53 anos, joguei 20 anos de futebol profissional, estive aqui em Santa Catarina, em 86, no Aranguá, estive aí no Brusque, foram duas equipes que eu joguei aqui. como técnico desde 2002 para 2003, trabalhei na base, na região principalmente que eu parei de jogar, que foi Santa Rosa, Santo Anjo, equipes de tradição no nosso interior do Rio Grande do Sul, passagens também pela Avenida, onde eu fui campeão da divisão de acesso em 2011, trabalhei também na base da UTA, de 2007 a 2009, e desde 2009 trabalhando, principalmente na Série A do Campeonato Gaúcho, com exceção de 2016, que a gente acertou e fez um projeto do Caxias, da recuperação do Caxias, retornado para a primeira divisão do estado e nós conquistamos o título, onde uma equipe só teria o acesso. Felizmente a gente conseguiu isso, e o ano passado, o concurso que durou a última volta. Ô Beto, a gente sabe que você foi atacante, mas como técnico você, claro, precisa pensar em todos os setores da equipe, como é que você gosta de trabalhar no time, como é que você gosta de ver o desenvolvimento do jogo, qual é a sua plataforma de jogo preferida e você tem um probleminha aqui que o prazo de inscrições acabou ontem, né? Felizmente você não vai ter mais jogadores do que os que tem atualmente no plantel. Como é que você vai conduzir isso e como é que você gosta de jogar? Como é que a equipe do Beto joga? Com certeza uma equipe que tem equilíbrio, né? Eu não vejo, independente de sistema, se a equipe não for equilibrada, ela não consegue nada. Eu tenho uma equipe que tem um ataque muito bom, faz 5 e toma 8, não. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma defesa forte, tem que ter um meio campo que marque forte, que tenha qualidade para essa bola chegar bem aos atacantes. Gosto muito das minhas equipes trabalharem pelos lados do campo, principalmente quando se joga com um atacante de referência, né? E a gente trabalha muito essa situação. A questão de contratação a gente sabia, né? Que estava terminando o prazo, mas a gente vê no Criciúma uma equipe que vem, principalmente da chegada do Link, né? Que teve vários jogos aí com vitórias, deu uma condição de estar onde está hoje, né? E a gente espera dar uma continuidade numa situação pontual, né? Até porque mostra que a equipe veio numa situação anterior positiva, com resultados. Agora que deu uma queda, a gente procura achar esse motivo para não equilibrar a equipe novamente. Sobre o grupo de jogadores, o grupo de atletas, tu já te enterou, já tinha conhecimento mais ou menos, ou conversou com o pessoal do Criciúma? Não, a gente tem acompanhado, né? Depois que eu saí do Náutico, eu enfrentei o Criciúma lá com o Náutico. Depois disso, a gente sempre tem acompanhado, assistindo jogos, né? Conheço o trabalho do treinador que estava aqui também, né? Então, a gente sabe que é uma equipe forte e, como eu falei anteriormente, é da gente achar esses pontos aí que foi que aconteceu essa queda, né? Principalmente de rendimento de um resultado ou outro, para que a gente possa ir junto com todos, né? Buscar esse perigo, buscar os pontos necessários para nós terem a condição de equilibrar daqui para frente. Beto, já que você vai poder contar com novas contratações, você pretende usar os jogadores de base? A gente não serve para sempre, eu não tenho dificuldade nenhuma de trabalhar com atletas da base ou com atletas mais experientes. A gente, como eu falei, temos que achar um equilíbrio de equipe. Se for com jogadores experientes e jovens da base, não vejo problema algum. Beto, boa tarde. Qual do conhecimento sobre o elenco do Criciúma? Um treinador que está no mercado, foi campeão do Novo Muro, já estava no Náutico. Quem tu conhece dos jogadores, tem gente que está no Rio Grande do Sul? Como é que está o teu conhecimento acerca desses jogadores? A gente conhece a maioria de enfrentar, né? De observar jogos. Tem o Lucão, se não me engano, acho que foi ele só que trabalhou comigo no Caxias. Os outros atletas também já que estavam no Rio Grande do Sul, a gente me observando e enfrentou nesse ano mesmo, né? Então, são jogadores que a gente sabe que, por estar no Criciúma, tem a qualidade para estar aqui e potencial forte, né? E vamos procurar tirar o máximo desses jogadores. Beto Carlos, da NSC TV, bem-vindo ao Criciúma. Algumas coincidências que o último técnico do Criciúma também fez um bom campeonato gaúcho. E talvez tanto o Vink, como você tem aqui, o Vink já teve, né? Uma das maiores oportunidades da carreira como treinador. Para o torcedor, qual que é a diferença do Beto Campos, o estilo dele, para o Luiz Carlos Vink, que acabou de deixar o Criciúma, já que tem algumas coincidências perante o torcedor? É, eu não saberia até dizer, até porque a gente, nós nos enfrentamos várias vezes, né? A gente ganhou do Vink, perdeu, confrontos, né? Tivemos esse ano no primeiro jogo, o Novo Hamburgo e Caxias, onde foi o começo do Novo Hamburgo, né? Que a gente venceu e ali mandou seis vitórias na sequência. Conheço, já conversamos várias vezes, né? Mas não conheço do trabalho, né? Do dia a dia. Sim, mas da pessoa, vejo o cara da beira do campo, né? Calmo, né? A gente procura, tá muito atento também ao jogo. Eu, procurando, a minha maneira de trabalhar é do dia a dia e nos treinamentos, há uma situação de que a gente precise, o mínimo possível, de estar gesticulando e gritando, até porque o jogador faz aquilo que a gente treinou, uma situação de uma informação ou outra, que precisa ser dada no campo, no ano deste ano, ou uma hora ou outra, que precisa um pouquinho, um tom de voz mais alta, para realmente fazer com que um ou outro, atleta retorne a uma situação que foi trabalhada. Mas, assim, é mais ou menos a minha maneira de trabalhar. Beto, seja bem-vindo. A gente não sentiu, em meio ao fornecedor, uma rejeição em relação à escolha do seu nome para estar à frente do comando do Cristiúma, mas não dá para dizer o mesmo em relação à demissão do FIC, que repercutiu de alguma forma, ele estava com uma campanha satisfatória. até dá para fazer um paralelo em relação ao Palmeiras, no começo do ano, que o Eduardo Batista estava bem na computadora, era o primeiro do grupo, perdeu o jogo e foi demitido. E aí eu te pergunto, isso cria uma certa expectativa, uma pressão maior em cima de ti, porque, aparentemente, a própria direção falou que a campanha do FIC foi uma campanha muito boa, ou até mais do que satisfatória de usar como esse texto, no caso. O que dá para fazer para ser, além de muito bom, com esse eleito atual? Bom, eu fui contente que o torcedor vê com bons olhos o nosso nome, a nossa chegada. São situações que o futebol nos coloca, eu também tive já saída de clubes, eu saí de Pelotas em 2009 com 83% aproveitador, perdi um jogo. Mas são situações que às vezes vem no dia a dia, são desgastes que existem, a gente que estava no tempo do futebol sabe disso, e às vezes o próprio resultado, ou às vezes uma situação ou outra. Eu espero que a gente possa, junto com o grupo, retomar que é isso que vinha acontecendo, esses bons resultados, e é para isso que a gente vem com a intenção de trabalhar muito forte para que a gente busque esses resultados.